Já está? Ok Tá, boa noite Estamos em direto já? Ok Agora estamos no Facebook, né? Que é um bocado Diferente do Youtube Porque no Youtube a gente Começa o programa e a gente já arrancou com o programa Agora no Facebook Há sempre esta de Ver se a gente consegue primeiro ter alguns Algumas pessoas Acompanhando o programa A única questão que Às vezes não sou muito Não sou muito Como é que posso dizer Não sou muito inclinado É ficar assim a olhar para a câmera E as pessoas também a olharem para mim É fazer aquele aspecto todo De um suspenso Mas um pouco Um pouco assim estranho Parece um pouco fúnebre, né? Mas tudo bem Já temos algumas pessoas aí Temos algumas pessoas Já estão ligadas A nossa página Hoje temos dois temas Importantes Para Quantas pessoas estão aí? Só para ter uma ideia Quantas pessoas estão aí? Quatrocentos 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 Cheio É Então Mal começamos o nosso programa Mas já estão aí quatrocentas pessoas Vamos lá ver se Quinhentas 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 pessoas Bom, quando nós tivermos mil pessoas Nós podemos começar o nosso programa Mas Antes de nós Iniciarmos Queria também dizer que já há muito tempo que a gente não faz lives É um fato Mas Hoje Temos 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 alguns temas que me parecem Me parecem Indispensáveis Para a gente falar É Quanta gente já está aí Em direto Onde fizemos mil pessoas Podemos começar Portanto já Ainda não começamos a nossa live Já começamos a live E ainda não começamos a abordar os temas Mas já temos setecentas pessoas Ao vivo Vamos lá ver Quando fizermos mil pessoas Podemos começar E depois o resto das pessoas Podem ver Depois do Depois da live Ao longo do tempo Bom O que é aí a produção? Temos aí alguma coisa? Quantas é que estamos? Oitocentos e setenta Oitocentos e setenta pessoas Bom, vamos lá Vamos lá ver se A gente chega ao número de mil Mil pessoas em direto Para começarmos a nossa live Tivemos um atraso Aliás Não foi um atraso Foi um super atraso Nós tínhamos marcado a live Para começar às quinze horas Infelizmente Devido Há várias questões Sobretudo A planificação da nossa campanha Que vai iniciar Já no sábado Também algumas Dificuldades Do ponto de vista Da nossa Fisiologia A minha voz Não está sem grande coisa Mas hoje vamos falar Quantas pessoas temos? Já dizemos Mil e cento Ok Agora estamos com mil e cem pessoas Já podemos começar a falar E a nossa live Vai ser uma live Muito curta Muito breve Espero que as condições De som De imagens Estejam boas Só para eu não fazer Aquelas perguntas Costumo fazer Aquilo ator de teatro Lá do Gungu Que gosta muito De me representar Eu gosto Quando o jovem Começa a perguntar O som está bom? O som está bom? Acho aquilo muito engraçado Os meus filhos Passam a vida a rir-se lá em casa A discussão está bom? Está bom? Está bom? Então algumas coisas Já não posso fazer Porque já estão a fazer no teatro Mas ok Vamos agora falar De coisas sérias Assuntos sérios Esta live De hoje É uma live Bastante curta Espero não levar Mais do que 15 ou 20 minutos Primeiro Queria falar-vos Sobre A questão Que tem a ver Com o acordo Assumido Pelo Venan Simundian E o partido Podemos Como toda a gente sabe Esta candidatura presidencial Estava suportada Pelo partido Pela coligação Aliança Democrática Que tem aqui a bandeira Do lado direito E agora Suportada pelo Partido Podemos Bom O que aconteceu Exatamente Eu sei que há muitas pessoas Que não estão a perceber Com exatidão O que está a acontecer Portanto eu tenho que explicar isso Com detalhes As pessoas Primeiro É preciso Dar Uma pequena Um pequeno resumo Do que representa Uma eleição Uma candidatura presidencial Rigorosamente falando Em Moçambique A nossa lei De eleição Do presidente Da república E a nossa própria Constituição Em termos rigorosos Ela determina Que as candidaturas Presidenciais Elas são Estrito Censo Isto é Restritamente Se elas são Independentes Volto a repetir As candidaturas Presidenciais Em Moçambique Segundo a nossa lei São candidaturas Independentes E eu digo isto Porquê? Porque não existe Nenhum requisito Que seja Determinado Tanto pelo acordo Do conselho constitucional Tanto pela lei eleitoral Assim como pela Constituição da república Que exija Que o candidato Presidencial Tenha que se identificar Com algum partido Não existe nenhum requisito Absolutamente Nenhum requisito O único requisito Em que é importante Para além daquela Documentação normal O cartão de eleitor O BI Por aí fora Para além destes requisitos Estão os jovens Que jogam futebol Então para além destes requisitos O importante É que A candidatura Presidencial Ela tinha que ter O suporte De Um mínimo De 10 mil E um máximo De 20 mil Pessoas Que assinam Aquelas fichas Que vocês sabem Que foram difundidas E que muitas das pessoas Que estão a assistir A essa live Colocaram lá A sua assinatura E apoiaram uma candidatura Seja a minha candidatura Ou dos outros candidatos Aquele que é um requisito Obrigatório Se a pessoa não tiver As 10 mil assinaturas Ela não tem capacidade De se tornar Candidato A presidente Da república Não existe Nenhum requisito Que obrigue O candidato Presidencial A se associar Ou a se identificar Com o partido Por isso Que eu digo Que a nossa lei O nosso quadro legal Ele Apenas Determina Sob o ponto de vista Técnico Ela determina Que os candidatos São independentes Digo independentes De partidos Mas por uma questão Prática Os partidos Convencionam Isto é Assumem Como uma norma Digamos assim De procedimentos Que eles Associem A um partido Ela diz Que é Candidato Como eu pareci Do Cade Candidato Do MDM Candidato Da Frelim Candidato Da Renão Mas isso É apenas Para questões Práticas Porque A gente Assuma sim Porque É aquele partido Que vai fazer o que? Vai suportar A campanha eleitoral É aquele partido Que vai suportar Por exemplo Uma das fases Cruciais Do processo Que é A fase Da credenciação Dos delegados De candidatura Ou Assim De uma forma Grosseira Dos fiscais Do processo Portanto Eu como candidato Presidencial Eu tenho que ter Pessoas Que vão Fiscalizar O voto Depositado Na minha Pessoa Então Nesse Aspeto Prático Os candidatos Se associam A um Determinado Partido E por aí Por essa via Aparece Candidato Da Cade Candidato Do Podemos Candidato Da Frelim Candidato Do MDM Por aí fora É por aspectos Práticos Para fazer A campanha E para Controlar O voto Apenas Para isso Significa Por essa via A coligação Que suportou Ou que eu Apresentei Que ia suportar A minha candidatura Para a campanha Para o controle Do voto Era A coligação Aliança Democrática Nesta bandeira Tendo sido A coligação Aliança Democrática Impedida De concorrer Para as legislativas Deixa-me aqui Também deixar Muito claro isto Só para Clarificar Se faltava Este aspecto A gente fala De uma candidatura É suportada Para um partido Por três aspectos Primeiro Para Suportar A campanha Segundo Para fiscalizar O processo A partir dos delegados De candidatura Ou fiscais E terceiro Depois das eleições Para Constituir-se Uma bancada Parlamentar Para que o programa Do presidente Possa ter Uma bancada Que possa Suportar Possa defender Possa Digamos assim Votar A favor De que esse programa Seja aprovado E seja implementado Uma vez que a CAD Foi afastada Do processo Pelas razões Que vocês já conhecem Era importante Era importante Que eu tivesse Exatamente Um partido Que pudesse Depois do processo Eleitoral Ser a bancada Parlamentar Que pudesse Suportar Que pudesse Digamos Defender O projeto Do Venâncio Mundial Eu ser Um partido Que tivesse A bancada Parlamentar Com ideias Com um projeto Que coincidisse Ou que Divesse Pontos De convergência Com o meu Significa Sou eleito Presidente Mas eu posso Não ter suporte Para no Parlamento O programa E o manifesto Que estou a apresentar Poder Passar no Parlamento Então Para que isso Pudesse acontecer Era importante Que eu tivesse Um partido Para suportar A minha candidatura Também atenção Uma coisa A Cade Ela não desaparece A Cade Ela não se vai Dissociar Do Venâncio A Cade Não vai Deixar De fazer A campanha Ela vai Fazer Tudo isso Mas do ponto De vista Legal A Cade Não pode Fazer Duas coisas A primeira Coisa Que a Cade Não pode Fazer É indicar Delegados De candidatura Isto é A Cade Não pode Indicar Pessoas Que vão Estar Nas Mesas De voto A controlar O voto Depositado No Venâncio Onde A Cade Não tem Essa capacidade Porque uma vez Ela não sendo Concorrente Ela não tem Direito A indicar Delegados De candidatura Tanto aí Era preciso Arranjar Uma alternativa De um partido Que está a concorrer E que pudesse Ter a possibilidade De indicar Delegados De candidatura Primeiro aspecto Segundo aspecto Cade Não poderá Constituir Bancada Parlamentar Para suportar As ideias O programa E o manifesto Apresentado Por Venâncio Mundial Era preciso Ter uma força Que neste momento Tem possibilidades De ir ao Parlamento E no Parlamento Continuar a fazer A luta A defesa Das ideias Do Venâncio E as ideias Também Desse mesmo Partido Que coincidam Ou que tenham Convergência Com o projeto Do Venâncio Mundial É nesta senda Que nós Apresentamos Agora O partido Podemos Como suporte Do Venâncio Mundial Provavelmente Estou a falar agora A pessoas Que estão-se a ligar A live Neste momento Deixa-me sintetizar As razões Que levaram Neste momento A este acordo Com o Podemos A primeira razão Naturalmente Tem que ser uma razão De convergência De ideias Portanto Temos que ter Pontos Convergentes De ideias Pontos Convergentes De projeto Social E quanto a esse aspecto Temos várias Ideias Várias Propostas Que coincidem Com o Podemos Foi por isso mesmo Que o próprio Podemos Nas eleições Autárquicas De 2023 Apoiou A candidatura Do Venâncio Mundial Esteve nas marchas Durante Os 40 dias De marchas E Identificava-se Sob o ponto de vista Do projeto Social Com o projeto Do Venâncio Mundial Nas eleições Autárquicas Este é o primeiro ponto Ideias Ponto número 2 Era importante Termos uma força Que pudesse Ter a possibilidade Legal De apresentar Delegados De candidatura E fiscais Para controlar O voto Depositado No Venâncio Mundial Ponto número 3 Era preciso ter uma força Com possibilidades De estar no parlamento Para defender O projeto De governação A ser apresentado Pelo presidente Da república Eleito Venâncio Mundial E estas Eram Ou são As três razões Fundamentais Que uma vez A CAD Não podendo concorrer Era preciso encontrar Uma força Alternativa Que desse Estas três garantias Que eu aqui coloquei E a CAD Neste momento Como vocês sabem Na manhã Ontem Dia 21 Formalmente O presidente Da CAD Passou o testemunho Isto é O apoio Que depositou Sobre a Venâncio Somoliano O suporte Que dava a Venâncio Somoliano A CAD Passou Para o Podemos Mas passou Para o Podemos O que? Passou Exatamente Nestes três Aspetos Que eu estou a falar O primeiro Aspeto Que tem a ver Com Indicação De delegados De candidatura Fiscalização Do processo E A constituição De uma bancada Parlamentar Para Defender E aprovar O projeto De governação E o programa De governação Do Venâncio Somoliano Portanto a CAD Passa esse testemunho Para que o Podemos Possa fazer isso Mas a CAD Vai apoiar Na campanha A CAD Vai continuar A mobilizar A favor Do Venâncio Como também Outros partidos Que também Publicamente Vão aparecer A apoiar Venâncio Somoliano Mas neste momento O partido Que avança Com Venâncio Exatamente Para O projeto Parlamentar Para o projeto Da constituição Do programa Do governo Vai ser O Podemos Eu espero Que esta explicação Tenha sido Suficiente Para que as pessoas Percebam Exatamente Onde é que está A razão Do acordo Portanto é assim Que vamos trabalhar Passo a trabalhar Para Podemos Passo a trabalhar Com o Podemos Com o partido Podemos Mas atenção Uma coisa Neste momento Eu não me filiei Ao Podemos Eu não tive Que me tornar Membro Do Podemos Isto tem que ficar Muito claro Eu não tive Que me tornar Membro Do partido Podemos Para este acordo É um acordo Que visa O processo eleitoral Em curso É uma parceria Que visa Levarmos Um projeto Social Conjuntamente Não quer dizer Que eu tenha Que apresentar Nos próximos tempos Um cartão De membro Do Podemos Isso Que fique Muito bem claro Que não faz Parte do nosso acordo Nosso acordo Faz apenas Faz Parte do nosso acordo A aliança Que nós assumimos Para caminharmos juntos E lutarmos juntos Neste processo Eleitoral Em curso Que isto fique Muito bem claro Para toda a gente Para que não se façam Confusões Para que não hajam Pessoas A tentar Digamos assim Desvirtuar O que realmente Tenha acontecido Já ouvi aí Alguns textos Já dizendo Que o Venâncio Está sempre a mudar De partido Venâncio agora Arranjou mais um partido O Venâncio Não arranjou Nenhum Outro partido O Venâncio O que fez É um acordo Para a luta Eleitoral Uma parceria Para a luta eleitoral E o Venâncio Apresenta O Podemos Como um parceiro Para que nós Possamos Definitivamente Em 2024 Remover Este regime Ditatorial Este regime Que levou Este país Ao abismo Nos últimos 50 anos E Neste momento Também aproveito Chamar a toda a oposição Todos os partidos Tanto os concorrentes Como os partidos Não concorrentes Tanto os partidos Parlamentares Como os partidos Não parlamentares Que há possibilidade Também De se juntar A esta causa De se juntar A este projeto Do Venâncio Porque como já expliquei Em várias ocasiões Não é um projeto É um projeto que visa Beneficiar um partido É um projeto No Estado No Estado E queremos um Estado A funcionar De forma normal Que as pessoas Para nós Para nós Irmos manifestar Fundamentalismo Extremismos Partidários Como tem acontecido Agora Mas é um projeto De inclusão social De inclusão política É um projeto Que visa Abraçar Todos os moçambicanos Num Num foco De trazermos Um Moçambique Do sonho Um novo Moçambique Um Moçambique Em que todos nós Podemos sentirmos Integrados Podemos sentir Que este país De fato É nosso E então soa bem Rima bem Quando a gente diz Num país Onde podemos Sentir Que somos Todos Moçambicanos O resgate Do orgulho De ser moçambicanos O resgate Da possibilidade De um governo Que vira-se Exatamente Para servir E não para servir-se Este projeto Que trazemos Da descentralização Orçamental E da política fiscal Em que Maior parte Da receita fiscal Provenientes Da atividade Económica Sobretudo Da indústria extrativa Ser aplicado Nos distritos E nas províncias Onde essas receitas São produzidas A riqueza Das províncias Ser implementada Maioritariamente Nas províncias Para o desenvolvimento De planos Concretos Das províncias E dos distritos Este é o projeto Que nós estamos a trazer De levantar O orgulho De sermos moçambicanos O patriotismo Que está-se a perder A integridade Do governo Que praticamente Já não existe Portanto este é o projeto Que nós estamos a trazer Este é o projeto Em que Todos os moçambicanos Vão se sentir Verdadeiramente Moçambicanos E levantar a cabeça Quando saírem De Moçambique Para qualquer outra Parte do mundo Porque terão Sentimento De pertença De identificarem-se Com a sua pátria E da identidade Que se perdeu Ao longo desse tempo De sermos moçambicanos É isso que nós queremos Resgatar É por isso que dizemos Somos candidatos Dos polícias Somos candidatos Dos funcionários públicos Somos candidatos Dos militares Somos candidatos Dos médicos Dos enfermeiros Dos empresários Dos industriais Somos candidatos De todo o povo moçambicano Porque queremos De fato Fazer um governo Do povo moçambicano Não queremos fazer Um governo De um partido Não queremos fazer Um governo De um grupinho Não queremos fazer Um governo Digamos De amigos E de De nepotismo Queremos um governo Do povo Um governo De mérito Um governo De integridade É isso que nós pretendemos Então Em resumo Era isto que eu queria Esclarecer Relativamente À questão Que nós Ontem Tornou-se motivo De debate Em todos os canais E que levantou Várias interrogações E alguma confusão A Cade Neste momento Continua Apoiando Venâncio Simuliano Na campanha Mas Podemos Vai correr Com Venâncio Simuliano Para fiscalização Do voto Podemos Vai correr Com Venâncio Simuliano Para formação Da bancada Depois das eleições Para que o projeto Que estamos a apresentar Em todas as províncias Exista uma bancada Que possa Defender Esse projeto Então Eu e tu Podemos Salvar Moçambique Que é o nosso lema E neste momento Nós mantemos A nossa grande mensagem Que este País É nosso E dizemos Você que está aí em casa Salve Moçambique Então Chegamos ao fim Da nossa Live De hoje Em que queríamos Esclarecer A questão Do acordo Firmado Entre Venâncio Simuliano E o Partido Podemos E aproveito a ocasião Também Para convidá-lo Nós no sábado Vamos fazer a abertura Oficial da campanha Na Matola Vamos indicar A hora exata E o local Penso que até amanhã Vamos fazer um flyer Um anúncio público E gostávamos de contar Com a vossa presença Vamos fazer a apresentação Do nosso manifesto Vai haver lá Entretenimento Poesia Música Teatro Declamação Por aí E gostávamos de ter A sua presença Nesta abertura Oficial Da campanha Do Podemos E do Venâncio Na Matola No sábado Sem mais Como sempre faço Chegou a hora De me despedir Com um forte abraço Como sempre faço Um beijo E Tchau